Fala galera, novo desafio do like pra vocês aqui, galera, você consegue deixar o like antes do Bill soltar o Hakai no Zamazoo? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcindro, galera, hoje eu vou liberar o novo personagem aqui no Power Wars. Como vocês sabem, eu tô trazendo série aqui, no último eu tenho trazido como desbloquear todos os personagens, pra quem não viu aí, vai tá algum lugar do vídeo aí, só felicidade. Vamos lá, primeiro daqui, o que eu falei pra vocês no episódio passado que eu ia liberar é o Brawley Sayajin, porque eu acho que ele é muito OP, mano, pelo menos o poder dele quando o bot vira é muito da hora. Cadê? Aqui ó, quentão só, vai sobrar trezentinho pra mim ainda, mas eu vou juntar ainda pra juntar, pegar mais um pouco, pra ver se eu consigo pegar o Gohan, né, eu fico com o Vegeta, o Gohan e o Goku Outro Instinto. O Goku Outro Instinto, mano, eu acho que é um pouco mais caro, né? Cadê o Goku Outro Instinto? Aqui ó, é milzão, vou ter que juntar mil e quinhentos, mil e duzentos na verdade, né, porque eu já tenho aqui já, na verdade é setecentos lá, né, mil e setecentos, mano, meu Deus, cara, é muita grana. Eu tô meio que ajustando os personagens aqui, galera, pra ver o melhor, pra fazer o Survival e conseguir ganhar bastante dinheiro. Ganhar esse de moeda pra liberar mais personagens ainda, mas vamos lá, deixa eu pegar ele aqui. O poder dele é muito bom, galera, eu gosto do poder dele. Vegeta e vou pegar também o Goku God. Eu fiz um time que eu achei bom pra caramba, que é o Brawley, o Goku e o Vegeta, mano. Eu tava com o Goku, tá ligado? Eu achei um time muito OP, consegui chegar até o nível 25, mano, de batalha. Até o estágio, né, então derrotei 25 pessoas aqui. Vamos voltar aqui. Ah, o Ki dele carrega rápido, pô. Isso aqui, galera, esse poder dele é da hora, mano. Ele tá batendo o Brawley, rapaz, presta atenção. Cara, mas uma porrada meu consome muita HP, mano. Não posso bater em duas pessoas ao mesmo tempo. Vem aqui, rapazinho. E esse aqui dá repulsão ainda. Ih, chega na frente, chega na frente, chega na frente. Aqui, rapaz, ó. Ó, acertando todo mundo, tá aí em volta aqui, tá vendo? Isso dele é muito OP. Se eu consigo chegar perto, dá muito dano, mano. Olha isso, já foi já, galera. Ó, spawnar aqui na frente, mano. Eu tenho que sempre chegar perto dos caras pra jogar esse giratório, ó. Mesmo o cara que tá longe, ele vai tomar o dano, mano. Ó o cara aqui em cima. Posso até dar porrada desse cara aqui, infinitamente, ó. Ah, odeio esse poderzinho dele, esqueci. Me solta, mano. Ah, se ele jogou dois, mano. Eu não posso sair disso. Deixa eu dar uma sequência de porrada aqui pra finalizar ele rápido. Aí. Ó. Vegeta já foi. Só com um poder, eu finalizei o Vegeta. Ó. O outro chegou perto agora. Já foi mais um. Cara, eu consegui finalizar os dois, galera. Seguido, mano. Calma aí. A desvantagem, eu acho que o do Broly, ele tem pouca vida, mano. Nossa, aquele cara ali é melhor que o meu ataque, mano. Porque ele também consegue jogar pra todos os lados o ataque dele, ó. Calma aí. Nossa, a hora que eu ia travar ele pra conseguir tirar bastante vida dele, ele pegou forma. Ó. E eu tenho que sempre soltar esse poder, galera. Longe das pessoas. Eu não posso jogar perto, não. Porque daí o negócio volta sempre pra mim, mano. Não é. Porque, tipo, os caras conseguem cortar esse ataque, meu. Que eu faço. Ó, finalizei dois, galera. Seguido. Esse aqui é o novo Goku, mano. Goku God da atualização passada. Pra quem lembra, mano. O Goku era muito OP. Vou jogar uns poderzinhos aqui, só pra afastar ele um pouco. E a galera conseguir sentar ele. Aí, conseguiram. E aí, bexiga. Que isso. Os dois aqui do meu lado, pá. Aí, finalizei, ó. Finalizei um ali. Agora o outro agora. Já era, mano. Rapidez. Os caras que chegam perto de mim é o que mais vai tomar dano, mano. Porque, ó. O cara encostou, ó. Já era, ó. Finalizei. Ali depende muito do personagem também que estiver enfrentando, ó. Acerta, acerta o Brawler em cima. Ó o Vegeta aqui, pô. Brincadeira. Tá com pouca vida. Um HP pequenininho. Pô, ele bugou. Ele fez uma esfera de Ki ali e ficou travado no meio. Ó, ninguém chegou perto de mim. É, na verdade, os caras estavam tudo travados, mano. Ó. Acertar esse grandão aqui porque ele tá muito quietinho. Vocês viram o jeito que o HP dele desceu, galera? Esse que é o verdadeiro queda de Ki, mano. Ó, os caras vão chegar perto de mim, ó. Então chega, então, pô. Cheguei, céu. Vamos conversar no E2. Já tá com pouca HP mesmo? Para de bater em mim. Já foi, já, o céu. Cara, tô no 28 já, mano. Eita. É, é, é. Que tá me acertando? Tem um cara me acertando de longe aí. Ó, tentou me acertar, mas errou. Cadê? Acabou? Acabou. Vamos lá pra baixo. Caramba, um dos caras é aquele ali, mano. O cara passou do meu lado e eu nem vi. Ah, vem aqui, pô. Os caras ficam todos se afastando. Virou sardinha ainda. Deixa eu chegar perto deles. Essa é vantagem, galera. Tá vendo? Agora eu consegui travar os dois aqui, ó. As, cadê o outro, mano? O cara usou o teleporte. Ó, acertei os dois, ó. Debaixo ali, o Goku já tá indo pro saco. Agora não tá mais porque ele conseguiu pegar forma na hora das últimas vidas dele. Eu vou tomar choque. Vou jogar isso aqui só pra afastar um pouco o cara. Ele não vai conseguir chegar no outro ali e vai finalizar. Aí, consegui. Armou. Caramba, o jogo não poderia mim ainda. Sai fora, Goku. Olha que eu nem tô mirando nele, hein. Aí, conseguiu travar ele. Finalizou. Ó, os meus acertando. Todo mundo tá lá embaixo, ó. Outro cara aqui tomando dano, ó. Vai finalizar, pô. Você tá com pouca vida? Brincadeira? Você ficar vivo, caramba. Os personagens até aqui não tão vindo muito pra cima de mim, galera. Então fica mais susto aqui. Quando o outro bate lá, eu bato aqui. Eu vou só afastando o cara pra trás ali. Ele não vai chegar aqui perto do poder do Vegeta, mas nem ferrando. Ó, acertei o cara de perto aqui, ó. Já finalizei o cara aqui. Nossa, esse aqui que faz o portal é tenso, mano. Não pode muito encostar nele, não. Senão você fica preso pra esse portal, maledito, dele. Ó. Cadê ele? Não, tô mirando o cara lá de cima. Ó. Aí pronto. Acabou o portal. Agora é só afastar esse daqui e finalizar. Aí, irmão. Acabou rápido. Acabou os poderes da galera, que doideira. Ó, acertando os três, ó. Finalizei quase dois. Finalizei os três. Quando os caras encostam perto de mim, assim, ou vêm ruxando pra cima de mim, é pedir pra eu morrer. Não tem como os caras ficarem vivos aqui, não. Ó, já foi. Dois. Ei, esse aqui não é... Esse aqui era amigo, pô. Não é, não. Aí, finalizou. O cara tocou no quarenta e cinco, mano. Igual tem outro brawler ali. Finalizei dois. Não, porque ele foi um só, né, cara? Tem alguém fazendo uma chuva de poder aqui, que eu acabei de eliminar ele. A última chuva de poder da vida dele. Ó. Eliminei um, eliminei dois. Por isso que eu gosto de ruxar pra perto onde os caras tá, mano. Porque sempre elimina tudo, ó. O cara não tem pra onde fugir. Só se os caras do meu time tirarem ele de perto, tá ligado? Como tão fazendo agora. Mas já foi, ó. Mais dois. Cara, eu cheguei a cinquenta e três, mano. Daqui a pouco eu vou zerar o jogo só fazendo isso. Vou dar uma repulsão aqui pra façar os caras. Aí, pronto. Deixa eu ver se o cara vai spawnar aqui. É. Ó, o Tranks já era. Que é besta, que chegou perto de mim. Ó, agora mais outro aqui. Caramba, também é uma repulsão monstro aqui. Calma aí, calma aí. Protege, protege o Goku. Protege o Goku. Finaliza esse brawler. Aí. Ó, o Goku aqui base. Já foi pro saco já. Caramba, não. Ah, ele conseguiu me eliminar, mano. Mas, galera, vocês viram como que é bom, mano? Ó, vou sentar na porrada desse cara aqui, pô. É, ele cancelou minha porrada. Eliminar pelo menos esse Goku base aqui. Ele pegou forma e aumentou o próprio HP, mano. Ah, se o Vegeta tá morrendo. O Vegeta tá com uma unha. Caramba, o Vegeta tá com uma unha e conseguiu passar os caras ainda, mano. O cara foi 60, galera. 60 foi que as pessoas... Cada hit que você dá no cara, o cara aumenta mais o tamanho. Ei, ei, para com isso. Esse aqui não tem como passar. Tô com a vida vermelha e é muita pessoa pra enfrentar. Nossa, tô meio na... Na rabi... O rabicó do personagem ali. Se eu tivesse com um... Com, pelo menos, um Vegeta ou Tristinta aqui, dá pra finalizar. É. Cara, galera, mais 60 personagens. Só nesse aqui, eu ganhei 600, mano. Tem noção disso? Com um personagem, ganhei 600? Caramba. Deixa eu dar até um Rome aqui. Dá um Rome. Dá até pra pegar o Goku que eu tava aqui. Não, dá lá, não. Nossa, falta 100, mano. Pra pegar o Goku. Dá pra pegar o Gohan. Vamos liberar o Gohan aqui. Aí eu tento trocar o Goku God. Deixo os dois, o Tristinto. E eu como... Como Brawly, né? Pelo menos faz um entreposto, assim, pra... Ficar mais fácil. Mas, galera, isso aqui eu mostro no próximo episódio pra vocês. Curtiu, check it, like. Começa aqui no canal. E achamos agora o outro personagem mais OP daqui. É só chegar perto, mano. E jogar o poder giratório do Brawly. Saira Dink. Sucessagem. Valeu, galera.